E ainda falando a respeito da pandemia, os avós assumiram um papel importante nas famílias. Muitas vezes, quando os pais trabalham, são eles que passam a maior parte do dia com os netos. E essa interação fez falta em meio a esse distanciamento social, Tiziana. Olha, fez muita falta mesmo em estar fazendo. Mas uma atividade escolar feita esse final de semana virou um jeito de matar a saudade no dia dos avós. E os dois lados aprenderam com isso. Vamos ver agora na reportagem da Elaine Cortez. Eu amo minhas avós. Os avós têm um temperinho que parece que é mais doce que qualquer sobremesa. Duas vezes pais, duas vezes mães. Se eu pudesse traduzir em uma palavra, avós são amor. A primeira coisa que eu quero fazer quando acabar essa pandemia é passar a férias nas casas dos meus avós. E dar um abraço bem quentinho neles. Vô, vó, cabe mais de uma vida em duas letrinhas. E se a gente pudesse atualizar o dicionário, eles caberiam também no sinônimo de saudade. Eu tenho bastante saudade de conviver quase todo dia com a vó. O perfume do bolinho de banana com café me lembra de uma avó. Essa toalhinha toda bordada que eu coloquei na mesa hoje me lembra uma outra. Quem nunca teve, quem já perdeu, quem está longe. É difícil encontrar quem não sinta falta de um avô, de uma avó. Então, se você ainda pode se conectar com eles, que tal um encontro? Gente! Ai, que legal! Mas ainda terá de ser pela janelinha aberta para o mundo. O que a gente vai fazer agora é ir para salas virtuais simultâneas. Curiosidade e expectativa. Coisa boa de sentir nessa idade, né? Depois de quatro meses distantes, um reencontro. Oi! Ah! Ai, meu Deus! Cadê os seus amores? Oi, Sassá! Quando eu for avô, ou pra quem é menina, quando eu for avó... As respostas foram homenagens. As inspirações estavam bem ali diante deles. Eu vou contar muitas histórias para os meus netos e fazer muitas brincadeiras. Eu vou mimar o meu neto, ensinar tudo o que eu sei, defender caso a minha filha brigue com eles e fazer cafuné. Depois foi a vez dos vovôs e das vovós responderem. O que a gente mais aprende com as crianças é a simplicidade da vida. O que a gente pode aprender com elas, né? É voltar a ser criança de novo, voltar a ser feliz, voltar a ser mais puro, né? Depois de toda a correria que foi abrida... Aqui, as crianças há mais tempo aprendem sobre maturidade com sabedoria infantil. Eles têm que aprender muito isso com as crianças e voltam até a rejuvenescer. O que é só adulto que tem que ensinar para a criança? Quanto que a gente pode aprender com a criançada, com a pureza delas, com a espontaneidade, com a espiritualidade que elas têm? Então, o que a gente quer também é isso, é valorizar e promover, dar voz para as crianças, para que elas nos ajudem, adultos, a aprender mais. De zero a dez, quanto era diferente brincar naquela época? Como é que é? Robófis? Robófis? Os quais? Robófis? Não encaixa. Ô, se tem... Pega, pega. Os quais? Escolha, escolha. Eu tenho balanço. Balançoar, passar viso no chão, fazer desenho. Antigamente, as crianças, nossas avós eram mais livres para brincar na rua. Teve mímica. Teve desenho, poesia. Meu vô querido, do meu coração, de cabelo branco é o meu bonitão. Teve troca. Teve troca. Eu tentei ensinar o que eu sabia sobre gratidão. E por falar nisso... A gente colocou as crianças com os avós em salas separadas, em família. E as crianças fizeram uma lista de gratidão. Gratidão. Motivos que os avós despertam nela gratidão. Porque ela brinca comigo, ela me dá presentes, ela vem na minha casa. A comida que meus avós fazem, o carinho que eles me dão, a atenção, é passear com vocês e naquela pracinha que fica perto da casa de vocês, sabe? Ali em cima. São tantos motivos para agradecer. Gratidão foi só uma das virtudes que eles aprenderam. Separar os avós e as crianças para que eles debatam sobre virtudes. Aprendemos a valorizar a paciência, aprendemos a gratidão e outras coisas muito legais. As virtudes que a gente mais consegue aprender com os avós, eu acho que a persistência de não desistir, a paciência e generosidade. Um dia para dizer que todos os dias fazem falta. Meu encontro com a minha avó foi bem legal, eu estava com muita saudade dela. Que bom que eu vi ela de novo. Tomara que acabe essa pandemia e eu possa ir na casa dela. Elas ajudam bastante para a gente matar a saudade, mas a gente, como a gente não se viu de verdade, assim, presencial, eu ainda fiquei com saudade. Bom dia para lembrar de tantos anos, dos que foram e dos que virão, para construir memórias de presente que estarão muito além dos porta-retratos na estante.